Vem saber o que aconteceu na maior feira de drones da América Latina, edição 2024. Vem saber o que aconteceu na época. Eu estou aqui com o Henrique. O Henrique é o diretor comercial aqui da DJI, do grupo Multi, que é a empresa que trouxe a DJI. É o representante oficial da DJI aqui no Brasil. Henrique, seja bem-vindo ao canal Bar Marcano. Muito prazer. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por essa conversinha com a gente aqui. Eu vim mostrar para vocês aqui, o Henrique, na verdade, vai apresentar para vocês aqui agora, uma coisa que foi lançada há mais ou menos uns 15 dias pela DJI, que é aquele power break gigante que tem ali, né? Vamos mostrar um pouquinho para eles, vamos falar um pouquinho para o pessoal aqui o que eles podem esperar de mais esse lançamento da DJI. É um negócio sensacional, né? Na verdade, a gente chama um negócio de power station. E é como se fosse uma bateria gigante, né? Porque a DJI tem essa característica de a gente conseguir fazer baterias especiais, né? A gente vê que a nossa bateria tem uma capacidade de saída de corrente forte, uma estabilização do tempo e sal. Enfim, já que a gente tem o conhecimento de saber fazer isso direitinho, por que não? Já que a gente está numa situação dessa... A gente não poder desenvolver o que a gente chamaria de um power station. O que é um power station? Literalmente é uma bateria gigante, só que detalhe, é uma bateria gigante da DJI. É uma bateria de alta qualidade, elevada ciclagem, enfim. É um processo extremamente tecnológico, né? Que a gente consegue entregar um valor para o nosso cliente final percebido, diferente de qualquer processo que existe no mercado hoje. E detalhe, é uma bateria que vai atender a todo e qualquer produto de DJI, seja um pequenininho até um... É mais, mano. É mais do que isso. É muito mais. Por quê? Porque o equipamento, a gente vai chegar ali perto depois, ele tem uma característica muito boa. Ele atende o que a gente chama de cargas indutivas de uma maneira que as coisas similares que existem disso no mercado não atendem com uma grande satisfação. O que são cargas indutivas? São motores, coisas que giram. Por exemplo, se eu for lá a grudar, uma maquita, uma parafusadeira, uma furadeira, uma serra circular ou qualquer coisa desse tipo. Um freezer, uma geladeira, eu consigo fazer tudo isso de uma maneira diferente. Já me falaram, inclusive uma geladeira foi testada por muito tempo, né? Não só uma geladeira, como um freezer assassino. Aquele freezer que joga a menos 4 graus, que janta a sua conta de luz. Um cara daquele de 500 litros ficou pendurado 4 horas a menos 4 no DJI Power e aguentou, funcionou perfeitamente. Uma geladeira normal, eu consegui colocar dois dias, uma geladeira duplex. Vamos ver? Vamos ver. Essa daqui é o brinquedinho. A gente está começando agora a medir o mercado com ela, vamos trazer o Brasil. Esse outlet não é o nosso outlet, é a saída, né? Que essa saída é a saída europeia. A gente vai ter a nossa customizada, o US, nos Estados Unidos, para a gente colocar. E coisas interessantes a respeito desse cara. Primeiro é a questão da portabilidade. O que é a portabilidade que eu digo? A gente consegue erguer tranquilamente. Ela pesa em torno de 13 quilos, 12 quilos. O que realmente é um marco para a categoria desse tipo de produto. Que normalmente é pesado. Não é portátil. Isso é portátil. O que é o mais legal? Em 55 minutos, eu carrego esses mil watts de potência. Em 55 minutos, está carregado. Uma coisa dessa, normalmente, demora muito para carregar. Você colocar tanta energia aqui dentro. E a gente consegue fazer em 55 minutos. Em 50 minutos, você não consegue carregar nem o power bankzinho, dependendo do modelo. É. E a gente consegue grudar uma enormidade de coisa, né? Porque tem USB-A, USB-C, né? Eu tenho as saídas AC, onde eu posso colocar as coisas AC. Então, eu posso ter o DC direto, né? Corrente contínua direto, a corrente alternada daquilo que eu vou precisar. A gente, a conexão de tomada a gente faz aqui. É um equipamento de mil watts de potência. É. Com um detalhe. Eu tenho uma potência de saída de pico, que eu consigo sustentar, de 2.300 watts. É muito watt, Marcão. 2.300 watts. São muitos watts, né? Que eu consigo fazer de pico. Olha isso aqui. Que eu acho que a pessoa, às vezes, não fala, porque é desconhecimento que a gente está trazendo agora ao mercado. Sabe o que é legal? A gente tem a capacidade, nesse caso, está com duas portas somente, mas a gente consegue grudar aqui, painel solar. Então, existe um painel solar da DJI especializado para grudar no powerbank. Significa que, se você precisar desse tipo de coisa no meio do nada e você só tem sol, então, aqui você vai conseguir grudar o seu GPS, a sua Starlink, qualquer coisa desses equipamentos de dia a dia para funcionar onde não existe a energia. Se você precisar recarregar, você vai usar o painel solar da DJI. Mas se você for uma toalha desse tamanho, a gente consegue colocar até três desses painéis. Enfim, um baita com equipamento. É um breakthrough, que a gente fala. É uma mudança de mercado. E todos os dias, se a gente começa a pensar, a gente acha uma finalidade diferente. Importante. Quando a gente tem um equipamento desse, eu não tenho um gerador elétrico, que é um gerador de gasolina ou diesel, gerando emissão, fumaça, calor, barulho, nada disso. E muito trabalho que a gente faz, exige que não pode ter isso. Não pode ter barulho, não pode ter calor, não pode ter combustível. Então, são muitos exemplos. Por exemplo, você está na sua casa, vai o cara lá instalar a cortina, você está sem energia elétrica porque está em obras. Não tem problema. Ele leva a DJI Power dele para a fazadeira, vai estar funcionando. A cortadora vai estar funcionando. Tudo que você puder pendurar aqui vai estar funcionando. Então, quer dizer, é um baita de um equipamento super diferenciado. Fora tudo isso que eu falei, voltamos para o mundo dos drones. Carregamos tudo. Carregamos controle, carregamos câmera, carregamos bateria, carregamos tudo que a gente tiver da DJI, a gente consegue carregar com o nosso DJI Power. E aí a pergunta, já está vendendo no Brasil? Já tem ideia de preço? Como é que vai ser? Onde a gente consegue? Ainda não está vendendo no Brasil. Nós vamos trazer brevemente o mercado, faz parte da estratégia, né? A precificação não tem o preço, mas se eu fosse dar um banco hoje, eu diria que eu vou trabalhar numa faixa entre 8 mil a 9 mil reais. E nós temos duas versões desse produto, né? Sim, tem uma versão 110 volts e uma versão 220 volts. Tá. E ele não é dual, porque a conversão de energia, ela não é tão simples. Para você fazer corrente cortina, corrente alternada, para você deixar ele bivolt, é um pouco bem implicado e encarece demais de produto. Compensa você ter os 220 volts e os 110. Tá, e a capacidade dele, você tem de mil watts? Nós vamos trazer, por enquanto, somente de mil watts. Tá bom. A DJI também tem o equipamento de 500 watts. Conforme a gente lê o mercado e se realmente houver uma necessidade para 500 watts, também a gente vai trazer. Então, assim que sair esse produto aqui no Brasil, vocês vão ficar sabendo em primeira mão, porque a gente vai fazer a review desse produto. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Obrigado, meu querido. De nada, desculpa. De nada, desculpa. Se inscreva no canal Bom pessoal, agora eu estou aqui no estande da Gol Hobby Eu estou aqui com o Adriano, que é o CEO da Gol Hobby E a gente vai apresentar para vocês aqui Ele vai falar um pouquinho para vocês aqui Sobre o E-VTOL Esse drone aqui que aparentemente é para transportar duas pessoas É isso aí, duas pessoas Uma carga útil de mais ou menos 220 quilos Dá para colocar bagagem também na parte de trás Autonomia, Adriano Ele foi feito para andar até 30 quilômetros de distância em linha reta Tá, 30 quilômetros de distância E hoje ele já está sendo comercializado Como é que funciona aí? A Gol Hobby já está comercializando Obviamente que é uma venda futura Então a gente pega um pequeno sinal Já reserva uma posição na fila E assim que sair a certificação tipo Que permite essa aeronave voar comercialmente com passageiros A pessoa exerce a compra ou financia E adquire a aeronave Tá, mas ele é um drone Como se fosse um helicóptero que vai até 30 quilômetros Basicamente é isso É, não é que ele vai até 30 quilômetros Mas a cada 30 quilômetros você pararia para recarregar o E-VTOL Considerando que com carregador de alto desempenho Você vai carregar em 8 minutos a bateria 8 minutos É, com carregador de alto desempenho Com autonomia de voo de 30 quilômetros Exatamente Tá, e a pilotagem dele? Você precisa fazer algum curso específico? Como é que funciona? Você pilotar Quer mostrar ali para o pessoal que está em casa? Então mostrando aqui a parte de dentro Ele não tem cíclico, não tem pedal Não tem mancha, não tem direção Realmente a pessoa que estiver aqui dentro Ela vai conseguir controlar apenas o ar-condicionado Mais frio, mais quente, mais vento, menos vento E acompanhar ali a distância do voo Quanto tempo falta para chegar Qual que é a posição de latitude, longitude Posição de GPS E curtir o voo de fato Que é o mais legal No carro voador Tá A altura que ele vai, qual que é a... Ele tem capacidade de voar em grandes altitudes Até 10 mil pés ele consegue voar Mas ele irá voar A tendência é ele voar 100 metros 150 metros em cima do solo Para desviar de obstáculos Então São voos curtos E não tem a necessidade de você subir tão alto Você não precisa fazer nenhum tipo de curso Não precisa tirar nenhum brevê Nada Precisa ter carteira de motorista Não precisa ter licença de piloto Nem de helicóptero, nem de avião Para poder voar No E-Vital No carro voador da Gol Hobby Porém O piloto que estiver Dentro de uma sala No laptop Fazendo operação Comandando E acompanhando o voo Ele sim Vai precisar ter Passado na banca da NAC E ter tido um curso técnico Junto com a Volvo Hobby Ou fabricante Veja um pouquinho Agora eu não entendi Você falou de notebook Não quer dizer Não é que você entra em uma aeronave dessa E você mesmo pilota E vai para onde você quiser Não é isso? Não é bem assim? O cara que está dentro da aeronave Ele não faz nada Ele é passageiro E aí remotamente Através de um laptop O piloto sentado no computador Ele vai conseguir Na partida Fazer a missão E interferir no voo Se tiver alguma Alguma necessidade Durante a missão Entendi Quer dizer Na realidade É uma aeronave mais para passeio Vamos falar assim Pelo menos por enquanto Sim Vai servir também para trabalho A gente pode usar para carga Como tem esse espaço grande 220 quilos de payload Você pode usar eventualmente para carga Fazer essas entregas Esse futuro agora As autorizações Em DC E ANAC Tudo isso daí tranquilo? Então em relação a ANAC A gente está em processo Com eles De covalidação Do certificado tipo Da China com o Brasil Isso deve acontecer Em algum momento Em 2025 No final do ano Provavelmente E quando isso acontecer As pessoas vão poder Realmente de fato Sentar aqui e voar Isso aqui na realidade É o futuro agora Está bem próximo É uma coisa que já está Já é realidade Já está no Brasil Já está em fase final Vamos falar assim De aeronatação O nosso slogan Para essa aeronave É o futuro é agora O futuro é agora E essa aeronave Que vocês estão vendo aqui É uma aeronave Que voa Ela é aeronavegável Não é um protótipo Ninguém Não tem nada de isopor aqui Pintado de preto É uma aeronave Teira de fibra de carbono Que voa Que vai ter prefixo E que daqui a pouco Está pelos ares Do Brasil Você já teve coragem De voar nela? Eu já teve o prazer De voar nela? Eu estou marcando Meu voo em breve Porque aqui no Brasil Obviamente eu vou ter que esperar A certificação da NAC Que vai sair no final do ano que vem Eu não vou esperar Até esse momento Sim, sim Então eu já estou Me organizando Junto com algumas pessoas Da equipe aqui da Volvo Para a gente fazer o voo Em breve Teve até uma equipe De televisão brasileira Que a gente enviou Para a China Mês passado Que voaram O pessoal aqui do Brasil Pode pesquisar Que brasileiros Já voaram No Ehang 216S Olha só que top Fala um pouquinho Da Gohob Gohob já é antiga Já no mercado Gohob Bom, não tão antiga Não tem 40 anos de história Mas a gente começou A operar em 2011 A empresa que inaugurou O setor de drones Do Brasil A primeira importadora De drones do Brasil Foi a Gohob Aí a primeira importação Tinha mais de 700 drones E seguimos crescendo Nesse mercado Os drones foram evoluindo Antes era uma coisa Mais lazer Mais hobby Foi ganhando espaço Para o setor de Enterprise Ganhando aplicações de trabalho Na mineração Na energia Fotogrametria Aerolevantamento Maquetes 3D Depois drones de pulverização Para entrar na agricultura Agora com carro voador Então o leque é incinito Tem drone até com sensor Para a leitura De solo De oceano Para você Por cima No ar Com o drone Fazer a leitura De mais de 20 metros De profundidade E fazer o mapeamento Do solo do oceano Então assim Aplicações é que não faltam Tem detecção de gás Metano De dados pesados Com até 15 metros Do gás Que está sendo emitido Então tem Diversas aplicações Para o drone E a Gohob Ela está no mercado Desde o começo Ela vai seguir Onde o mercado Nos levar Continua sendo pioneira Sempre Então tentando Sempre Assim A nossa pegada De inovação Em tecnologia Ela é muito grande E a gente sempre Vai seguir esse caminho Pelos anos que virão O senhor é bem novo Então ele já é um cara Que já futurista Já vai tocar O negócio da frente Jadiano Obrigado Obrigado Por ter te conhecido Mostrar um pouquinho mais Da E Vitol O carro voador da Gohob Todo mundo conhece Pelo carro voador da Gohob É isso aí Valeu Pessoal Eu estou dentro Do E Vitol Olha só Realmente esse negócio É incrível Muito legal Muito top Isso daqui A sensação aqui É única Queria voar Qualquer hora Eu vou voar E vocês vão saber Do E Vitol